O Fórum Mundial de Direitos Humanos começou hoje em Brasília e vai até o dia 13 de dezembro. Mais de 10 mil pessoas se inscreveram para o evento. Quem está lá e tem os detalhes ao vivo é o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Durante os três dias de encontro, 32 debatedores vão discutir avanços e desafios em áreas como a redução das desigualdades, o respeito às diferenças, participação social e o enfrentamento a todas as violações de direitos humanos. Além disso, estão programadas mais de 400 atividades, como palestras, exposições, uma feira de economia solidária e uma feira do livro. O Fórum Mundial dos Direitos Humanos está nas principais redes sociais e vai ser transmitido também ao vivo por uma emissora de rádio, a Rádio Mandela, que pode ser sintonizada pelo site do evento, que também traz a programação completa do encontro. O site é www.fmdh.sdh.gov.br. Renata.